Olá meus queridos, beleza? Leandro Panamá mais um vídeo galera e já estou agora com duas antenas instaladas Galera, olha aqui em cima, não sei se vocês estão vendo aqui em cima, mas tem dois fios ali branco E eu estou usando hoje a marca X Plus, está vendo ali, verdinha, olha ali, verdinha os canais, verdinha os canais Estou usando ela ali na TV galera, como vocês sabem a gente pelo menos dá essa disfarçadinha ali Para mostrar que eu estou no modo duas antenas, certo? E antes de falar sobre esse tema galera, vamos falar dessa marca aqui hoje, servidor NSQ, X Plus Sat Aqui primeiramente tem o nosso amigo Anderson da loja JR Importados Aqui o nosso amigo Lucas, lucasreceptores.com.br, nossos patrocinadores aqui do canal E apoiadores precisando de receptores, consoles, celulares e muito mais Tem aqui com nossos amigos Anderson e Lucas aqui embaixo galera, beleza? Beleza? Recado dado, lembrando também se é sinal aqui no comentário fixado E o link também deles todos aqui embaixo, R$50,00 anual Se vocês quiserem aí, se é sinal, R$50,00 aqui embaixo, vou deixar o comentário fixado Beleza? Para vocês aí, falar com o Anderson, Lucas e adquirir os seus produtos, beleza? Recado dado e vamos para o vídeo galera Hoje eu terminei agora às 2h28 da tarde Eu fiz a instalação do 70W, aí depois eu fiz, lá já tinha uns 4 negócios lá Já consegui, de lá mesmo eu consegui colocar a antena, ficou com 70W Aqui a qualidade é muito boa para sinal, certo? Consegui colocar de boa E ficou faltando fazer o buraco do 63W, né? Então depois foi feita a perfuração e a gente trouxe aí o 63W Porém, por ser um lugar bem amplo, dá para pegar qualquer satélite lá, galera Eu peguei todos com acima de 12DB, quase 13 Na minha região geralmente eu pego 11.7DB No 70W eu consegui pegar 12.7 E esse daqui eu consegui pegar entre 13 a 12.9 Fica dando essa variada, 12.8 de sinal de dados do 63W Quer dizer, uma ótima qualidade Porque na região que eu estava, era difícil pegar com antena de 60cm Beleza? Então galera, veja só Eu peguei a nova atualização, atualizei pela internet mesmo Eu não precisei baixar em nenhum pendrive Eu nem sei onde é que está os meus pendrive aqui Atualizei via NetUpdate, certo? Da marca A atualização foi bem sucedida nessa parte aí, certo? E testei o famoso IKS2 E percebi que realmente não é todos os canais que estão funcionando Só alguns que estão marcados e outros não Quer dizer, eu acho que os canais principais Né galera, que estão rodando ali sem delay, certo? Eu não liguei muito para testar o IKS1 Para ser bem sincero, beleza? Eu foquei muito nessa questão do funcionamento sem delay Por quê? Porque é uma coisa que realmente a gente sabe Que uma marca como a Tocom E algumas demais também Veio com essa onda de sem delay E depois tiveram apagão e tiveram que vir com delay Né galera? Ela deixaram também na época rodava sem delay E passou um bom tempo assim funcionando Porém, depois teve que colocar delay E algumas marcas também teve que aderir A única que ficou ainda rodando sem delay Foi a Tim Ghost Depois desse novo apagão Eu não tenho mais o aparelho Eu não sei se ela está rodando sem delay Se vocês puderem deixar nos comentários Eu agradeço Então eu testei o IKS1 O famoso IKS1 Antes de fazer o apontamento 63W Puxar os fios Ajeitar tudinho ali E realmente percebi Que o IKS2 Só pega alguns canais Certo? Quer dizer Eles não querem arriscar De deixar a grade completa E os cartões foram todos para o espaço Então eles vão colocar ali só alguns Certo? Para ter um atrativo melhor nas vendas Né galera? Isso aí é marketing Fato Entendeu? Porém, para quem já tem um aparelho também É bom porque já está utilizando esse formato De utilizar sem delay Porém, eu acho Suicido isso Suicida isso Vamos torcer Que aqui eu não quero desejar mal a marca Tá galera? Porque é uma coisa que realmente A gente necessita Isso é fato Entendeu? Mas a gente aqui tem que trabalhar com a realidade Vamos torcer que eles colocam Sem delay ali Mas com alguma técnica específica De uma forma que talvez Não seja fácil de encontrar Os cartões Os cartões, né? Que a operadora não rastreia os cartões E derruba os cartões deles Então isso aí vai depender da técnica De cada servidor De cada programação De como é que eles vão mandar esses dados Para que seja interpretado Nessa nova atualização Entendeu? Então isso aí É de acordo com a programação Vamos torcer para que As rotas e o sistema Não consigam encontrar E que os códigos Sejam feitos Jogados aleatoriamente E depois remontados no software Tem esses esquemas também Que eles conseguem fazer E assim o sistema Não consegue encontrar Entendeu, galera? Então Como eu disse A questão entre o servidor A programação entre o servidor E o programa Que foi instalado Como atualização Que a gente chama Foi instalado ali No aparelho Entendeu? Então É aí que está O X da questão Eu vou ficar sempre observando Se vai ficar um ou off E o bom que agora No 63W Que eu estava sem o 63 por meses Como vocês sabem Porque tinha colocado lá Uma construção Até expliquei para vocês Da onde eu estava morando Então não tinha como Colocar mais o 63 Tive que me mudar Para outro lugar Para poder realmente Trabalhar com o 63W Passar o relatório Para vocês Analisar diversas marcas E repassar para vocês Funcionamento A cada tempo Eu vou testar A cada marca, galera Hoje é o dia da X Plus Amanhã da Atomics Outro dia da Dalsat E depois da Cinebox E outras marcas também Entendeu? Porém No presente momento No presente momento Está funcionando Normalmente liso Eu destei o IKS1 Como eu disse para vocês Vi que estava sem delay Porém com poucos canais Depois saí de lá Certo? Voltei para o SKS Certo? Estava com saudade Um pouco do SKS Coloquei lá no SKS Deixei rodando Funcionando normal Até o presente momento Como vocês estão vendo A imagem está lá Funcionando Certo? Como vocês sabem Se codificar Escurece a tela Entendeu? Então está funcionando Ali normal Como vocês estão vendo Então queridos No 63W Está rodando impecável No presente momento Na data 6 do 12 Às 2 horas De 33 minutos Entendeu? Está funcionando Tranquilo Rodando muito bem Diga-se de passagem Entendeu? Servidor NSQ Galera É como eu digo para vocês Ele é um servidor mediano Certo? É um servidor que Não é tão bom assim Mas também não é tão ruim Ele tem hora que Passa um bom tempo Rodando bem Entendeu? Mas existem alguns servidores Mais estáveis Entendeu? Porém A gente já teve época De rodar na NSQ Com sistema mais estável Entendeu galera? Então isso depende da época Entendeu? Depende também do investimento Que eles estão fazendo Da marca que contrata Um link melhor Entendeu? Quer dizer Tem uma variante nisso aí Tem marcas como vocês já sabem Como VisionSat MutiSat Estão mortas Usam o mesmo link Mas estão mortas O código mágico Usam um link semelhante Que aparenta muito Mas morre Fica off Quer dizer É um link meia boca Que a gente chama Sabe? Aquele link Que está o resto Reste do resto Pronto É ali Entendeu? Mas essa marca não E eu sempre falei Deixei bem claro aqui Galera Vamos ser bem realistas A X Plus Ela é boa Num satélite Sempre deixei isso bem claro Ah lembro Mas ela lançou agora A Box Pro Beleza Ela está com Como é que se diz? Com o servidor ali Do TV Express Disfaçado Simplesmente isso Entendeu? E alguns canais Que eles acrescentam Que tem como eles compartilhar Dados entre eles Lá entre o servidor Mas é o mesmo servidor Tanto é que a autenticação É a mesma forma Você vê a bolinha girando Fazendo isso aqui Igual o Red Play Igual o TV Express Igual o BTV É a mesma coisa Então Tem gente aí que faz Uma idolatria Ah não Porque realmente Esse aparelho mudou Não mudou merda nenhuma Só é É tipo você compra Um Amazon Fire Stick Com a Alexa E coloca Um Red Play Um Red Play ali Instalado Ou coloca um TV Express Pronto Você está com ele ali Entendeu? E depois coloca um VOD ali Um My Family Um YouSene Então é isso por aí Entendeu? Então queridos Focando aqui no principal Que realmente é satélite A X-Play Ela está de parabéns Nesse funcionamento Eu não vou falar nem muito Do IKS 1 A gente vai estar Observando ainda Esse funcionamento Eu não sei Como é que estava funcionando Na época do futebol Tá certo? Porque ontem realmente Não tinha como instalar Porque aqui ficou chovendo Na região Nordeste Quem sabe Quem estava no Nordeste Aqui sabe muito bem Que estava chovendo Recife inteiro Diversas cidades Estava chovendo aqui no Nordeste Então não tinha como Eu fazer a instalação Hoje Que fez um solzinho aqui Eu tenho até falado Para vocês no vídeo ontem Hoje fez um solzinho E eu consegui fazer A instalação Do sinal Via satélite E deixando vocês informados Mais uma vez Galera Então na X-Plus Eu deixo bem claro Via satélite Para mim Ela roda muito bem No servidor NSQ Para mim Ela usa um dos melhores links Do mercado Que até a AlphaSat Tem suas Tem suas Coisas Tem seus pontos bons e ruins Mas ela ainda peca um pouco Nessa parte Entendeu? Se você estiver encontrando Algum bug Que eu não encontrei Nessa nova atualização Alguma coisa Puder nos relatar Aqui nos comentários Desde já Eu agradeço E se vocês deixarem Aquele like Também para fortalecer O nosso canal Eu agradeço Antecipadamente Aqui para vocês Que Deus abençoe Um forte abraço Galera Deixe nos comentários Deixar aqui Qualquer coisa Tamo junto Lembrando Tamo aqui para ajudar vocês Tem diversas marcas aqui Peça um teste A gente faz aqui E faz um vídeo Para vocês De acordo com a nossa análise Beleza? Um forte abraço E até o próximo vídeo Galera Tamo junto Valeu